Eu preciso de um cara que tem a mesma cabeça que a minha, de se desafiar e não deixar a peteca cair, porque, mano, são 11 treinos de cada músculo para o Pantera, para mim são 7. 7 treinos. Tem que ser os 7 melhores treinos da nossa vida, e hoje vai ser um desses. Esses treinos que me fez evoluir a minha cabeça, cara, para treinar mais forte, para mindset, para mentalidade, tudo, tá ligado? Selva! É água pura? Tomar um pré-treino aqui, senhores, porque hoje o treino é com um cara que, mano, vocês sabem que quando juntamos nós dois, é sangue nos olhos. E agora ele também já está em prep. Caramba, já? Hã? Olha como é que o rosto dele já afinou. Afinal, estava parecendo uma bola no último vídeo. Agora o resto está vindo, está vindo, rapaziada. Quanta semana, pai? Tem 11, 10 e meia. Ah, então está ainda de boa, porque... Não, está de boa. Estamos passando fome, pode dizer, mas... Em comparação às cinco últimas final de semana, isso aqui é nada para nós. Nada. Vamos bater esse treino? O que é que nós vamos treinar hoje? Olá, lag day. Bora. Chamei o Pantera para a gente fazer um lag day hoje, né? Vamos fazer, seguindo o nosso planejamento de treino. É um lag day completo, só que o foco vai ser um pouco mais em posterior, no começo. Acompanhe, já deixe o seu likezão, aquele comentário de motivação para nós. E vamos embora, porque hoje é sangue no olho. Você sabe por que eu chamei o Pantera? Por quê? Porque eu sei que ele não dá mole. Hoje. E eu estou numa fase que, graças a Deus, o mestre viajou e o Brandão e o Jorlã me receberam para treinar com eles. Hoje eles estavam com alguns compromissos e o Brandão ia fazer um day off, só que no meu planejamento eu precisava treinar. Então eu falei, mano, preciso de um cara que tenha a mesma cabeça que a minha, de se desafiar e não deixar a peteca cair, porque, mano, são 11 treinos de cada músculo para o Pantera, para mim são 7. 7 treinos. Então tem que ser os 7 melhores treinos da nossa vida. E hoje vai ser um desses. Arrupiei, velho. Arrupiei. Dá saudade com as coisas que nós fazemos aqui no leg day, loucura? Dá, mano. Fui bom para ter feito isso. É saudade. Às vezes eu treino sozinho, assim, pensando o tempo todo, estou ali agachando. Aí eu lembro dos treinos contigo, eu disse, olha, vou botar mais duas fracas aqui. Só o cara que eu lembrei do Brando treinando. Eu lembro o dia, foi ainda no começo. Aí o mestre pegou e falou, ó, sábado eu vou juntar vocês dois para treinar a perna junto, porque já matam os dois em um horário só. E vocês treinam meio que na mesma intensidade, então vai dar bom. Aí eu, beleza. Só que, mano, nesse dia eu estava, tipo, eu estava, mano, quase zero carbo, cansado. Estava na merda, mano. O Pantera também. Aí eu cheguei, mano, aí tipo, um olhou para o outro, assim, aí nós, olha o mestre andando na frente, a gente, mano, fodeu. Você está de boa? Ele, não, mano, estou com fome. Ei, mano, estou com fome também. Foi exatamente assim, cara. No meio do treino, o Breno saiu do leg press, eu lembro. Aí ele sentou assim no leg press, o Pantera, estou mal, zão. Ele falou, eu assim, mano, eu falei, eu também estou mal, zão. Vamos para cima, mas a posta estava ruim. Eu olhava para o Breno, assim, o Breno estava com a cara, com afeição, assim, de fome, de dor, entende? Mas ele não mostrava. E aquele dia o Messi, mano, puxou até o talo. A gente falou assim, mano, hoje vai ser um dia que vai ser um desafio. Só que aí, tipo assim, e o Pantera fazia, aí, porra, ele jogava, sei lá, 15, 18 repetição. Aí eu, mano, não posso fazer menos? 15, 18. Aí no outro eu começava, pau também. Então, mano, é isso. Cada treino que a gente fez foi todo um mais louco que o outro, cara. Não tem como. Hoje, hoje eu fico lembrando, assim, foi esses treinos que me fez evoluir minha cabeça. Cara, pra treinar mais forte, pra mindset, pra mentalidade, tudo, tá ligado? Então, hoje eu treino forte por isso. E teve diferença no shape? Teve. Acho que, porra, se não tivesse, tamanho desse cara. Rapaz, essa camisa aqui é G2. Quem disse que eu vim de G2 na preparação? Mano, eu fico olhando as nossas fotos, tipo, minha e sua, de quando a gente começou junto. Aí eu falo, mano do céu, isso aqui era atualização, faltando 10 semanas. Tipo, era bom pra aquela época. Sim. Mas pra hoje, mano, tipo assim, é outro físico, tá ligado? Aí você vê, você em off, você tava melhor que em 10 semanas em preparação. Você tá melhor, é bem assim mesmo, cara. Agora, deixa eu fazer um negócio aqui, eu não vou mostrar a foto. Mas eu vou mostrar o Pantera, e aí você vê o que ele vai falar da reação. Essa foi a atualização de hoje, Panther. Caralho. Mano, mano. E aí? Você conseguiu fazer o X completo, cara. Conseguiu. E olha a mensagem do Stefan. A sua simetria overall melhorou drasticamente. Muito bom o trabalho, Breno. Não dá pra... Tá visível. O cara conseguiu fazer um X. Vai dar uma diferença, não vai? Parece que a cintura afinou drasticamente, né? É. É o que eu falava, mano. A gente precisava de tempo. Tem, exato. Tempo e a gente precisava de mais peso, né? Porque não dava pra adicionar muito volume com o limite de peso. Então agora, mano, o trabalho foi feito. Da minha parte, do Pantera. Vai ser uma baita de um ProDebut. Amém. Vai ser um baita de um ProDebut. Assim, mano. E bora. Estou ansioso, né? Pra assistir. Você vai manter o mesmo esquema do Push Pull Leg? Isso. Como é que é o nome? Push Pull Leg. Push Pull Leg? É. A gente faz peito. Sabia dessa. Ombro e tríceps. No outro dia, costas. Ombro e bíceps. E no outro dia, perna. Aí, descansa. Então fica três pra um. Entendi. Só que aí, em um treino de peito, a gente trabalha mais superior. Entendeu? No outro, a gente trabalha medial inferior. Aí, num treino de costas, mais puxada. No outro, treino de costas, mais rimada. Num treino de perna, mais quadríceps. E no outro, mais posterior. Bacana, cara. Diferente o treino agora. Tá bom, puxadinho. Dividiu bem demais. Não precisava nem treinar de manhã e de tarde pra fazer esse treino. O Rony e o Colley não usavam uma divisão assim. É. Ah, se funcionou com ele, então... Por que não tentar? Ah, se funcionou com ele. Ah, se funcionou com ele. Ah, se funcionou com ele. A CIDADE NO BRASIL 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 COM SOFT E A CIDADE NO BRASIL Vai gradativo, mas como a gente viu que não era o peso pra contar como válida, só faz umas 6 e tal pra sinalizar e depois a gente aumenta. E aqui tem um segredo, mano, muito importante, que foi até o pinduca que passou. Nesse exercício específico, você pode dar uma explosão pra subir, contraiu e à volta você controla. Que aí você vai alongar o músculo contraindo, mano. Você sente de um outro jeito. O posterior é muito específico também, cara, pra parecer corte, que é muito difícil cortar o posterior. Eu tinha bastante dificuldade pra isso. Geralmente, o meu posterior só vinha com faltando duas semanas pro show. E às vezes nem vinha. Tinha que fazer bastante escada e ainda vinha bem pouquinho. Aí eu vi que era falta disso. Eu fazia muito... É, concentrar o movimento. Não é fazer lentinho, com pouca carga, mas é você ter controle do movimento. Vamos, pôr. Você vai começar com qual? Hã? Qual você vai começar? Essa, essa. Bora, vamos buscar. 12. 12. 12. Let's go. Boa. Isso. Isso. Boa. Boa. Bora. Bora. Mais três. Bora. Um. Dois. Uma. Boa. Fácil. Fácil pra quem tem ódio. Bora. Fácil. Boa. Seis, hein? Um. Dois. Três. Bora. Uma. Bora. Boa. Caramba. Boa, hein? Boa. 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 Então, vamos lá. Vamos! Mais duas, vamos! Bora! Boa! Boa! Isso! Boa! Isso! Bora! Três! Vamos! Bora! Uma! Oh! O que é que tem? Duas! 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 Bom! Uh! Oito a dez! Melhor, né? Doas! Ei! Vamos! 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 Uhhh 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 Yesh Woo Foda 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 Seu, bora Isso 3 Suando Ah, moleque Baixando Que é treino fofo Não tem, filho É o tempo todo Mano Vocês viram que na última, tanto eu quanto Pantera Na última série Talvez não tenha subido tudo Mas a perna estava sob tensão o tempo todo Isso é uma parcial válida Bom, não é, mano? Foi três exercícios já Que não são tão, entre aspas, pesados Mas olha como é que nós já estamos Sua Vamos Agora é uma hora difícil Subir a escada Quando é quadríceps é mais jovem Pra descer pra subir é o mais ruim Olha aí Olha aí Fazer essa plataforma aqui Que a gente vai pegar ainda um pouco de adutor Femoral e vai começar a mandar um pouco de sangue Quando é que é um pouco de sangue O que é um pouco de sangue A gente vai pegar uma camada E agora é um pouco de sangue Boa! Isso! Boa! Mais seis assim. Boa! Segunda? É a segunda ou a última vaga? É a terceira. É a terceira? Quatro placas. De cada lado é bom, hein? Pesado isso aí, hein? Só pra mandar sangue? Só pra esse exercício. Só pra mandar sangue, é? Isso é o que nós fazíamos no... Caralho! Isso aí é? No off! No off! Exatamente! Exatamente! Caralho, mano. Seu rosto puxou muito. Puxou muito. Que da hora, mano. Foi bem redondo. Nossa! Tava tipo... A bochecha tava desse tamanho. Tava quase o Blessing, né? Era, mano. Não, Pantera no auge do off. Tava igual ao Blessing, mano. Tava, mano. Cara, é porque eu não via isso. Ah! Black Panther. Pantera Negra, filho. É porque eu não via, né? Um tênis em sua homenagem. Tu tem o quê? Um tênis em sua homenagem. Tem? Quando eu fui pra Espanha, ó... Eu comprei lá. Caralho, meu parceiro mesmo. É do Pantera Negra, ó. Wakanda Forever. O colar dele. Só que o pessoal me zoou, mano. Por quê? Falou que era feio. O Léo me zoou. Falou que eu tava agredindo a moda e tal. Você achou? É, vai tudo. Eu acho que tem mais a minha cara. Fala aí, fala aí, pessoal. Tem mais a minha cara, né? Pô, mas olha aqui pra você ver. Com essa roupa e tal, combinou. Não, o rosto com o rosto ali combinou. Mas na verdade eu queria combinar o look. O Breno queria combinar o look, né? Vão pretinho com lilás. Não, vou falar a verdade, mano. Esse daqui... Mano, na prep, como a gente fez três seguidas no passado, me deu uma bolha aqui desse tamanho. E no dedinho aqui, mano, tava tipo carne viva esse lado. Foi esse aí? Foi. Os dois. E aí eu peguei e falei, mano, preciso de um tênis. Tipo, mano, o melhor que tem pra cardio. Aí como eu fui pra Espanha, lá era mais barato, aí eu comprei esse. Aqui é dois pau e meio. Lá eu paguei setecentos reais. Que isso? Na promoção, cento e cinquenta euros na época. Caramba. Caramba. É, mano. É, mano. Sem desconto. Olha aqui pra você ver. Pega pra você ver o amortecedor dele. Além dele ser meia, é uma impressão 4D que chama. E aí, mano, eu faço cardio, não dói joelho, não dói nada. Realmente, o tênis não pode ser duro, né? Fazer cardio. Não dá, mano. Não pode. Tem que ser macio pra fazer isso na hora que você estiver andando. É, mas a gente é pesado. Então, porra, pisar em cima do céu. O meu deu um carro. E nunca mais deu bolha? Nunca mais, mano. Nunca mais. Nem dor no joelho. Tá vendo? Ih, mano. Uma vez eu fui fazer descalço na estrela. Olha que desgrama que eu fiz. Foi descalço? Eu tô vendo você correndo de chinelo. Não vai fazer essa porra. É, não. Eu tô descalço de chinelo, mas eu não ando, porra. Não faço cardio ligeiro assim, não. Mas quando você jogava bola na terra, você tinha cinquenta quilos, velho. Ah, faz sentido também. É. É, cinquenta quilos pra cinti dez quilos correndo. Mano. Andando de chinelo? É, é. Pior que é verdade mesmo. O pessoal ficava meio, caralho, Pantera fazendo cardio de chinelo, não pode. Mas porra, você já andava descalço quando eu nasci? É. Achei descalço de chinelo, hein? Era meio Pantera. Agora é vinte e seis, né? Vinte e seis ali. Pra cinco, sete é diferente. Se tiver trinta e seis, você continua andando de chinelo. Só de três, tá bom, né? É. Desses de dois mil. E com pomada pra frieira, hein? É, mas a frieira dói, viu? A última, hein? Quero nem pensar nesse negócio de frieira. E dói, viu? Uh. Uh. Ok. Uh. 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 Você esqueceu de colocar o cinto pra fazer? Quando começa a bater a amnésia assim, realmente o carbo está abaixando, ele já tinha preparado, respirou, concentrou, eu e o cinto, o movimento ali da bochecha, acabou, o cinto, porra, let's go! As veias subir e as fibras apareceram, ó, senão aqui ainda está entrando na pele, ó, o cinto, 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 inteiro! Caramba! Para a elevação pélvica é que a gente está fazendo uma adaptação no smith com banco e eu e Pantera estava discutindo. Lá em cima tem empanata, tem várias máquinas, tem máquina própria de elevação, só que como a gente é alto é que a gente consegue alongar muito glúteo. Mano, vai até lá embaixo, encosta no chão quase, sobe esmagando, então mano, perfeito. Testa essa adaptação e me conta. É ou não é bravo, mano? Geralmente é as tradicionais, a maioria dos pessoal dos interiores acho que fazem essa, que não tem essa máquina mais elevada, eles fazem dessa forma, então é muito bom. Muito top. Primeira vez que eu estou fazendo, viu? Boa. Bora. Isso. Bora, esmagando. Isso. Boa. Isso, bora. Boa. Bora. Boa. A batera é a última. Tchau. Oh! Oh! Que daí eu não... Oh! Oh! Ei! Ah! Oh! Ei! Ah! Oh! Mais um. Pantera não entendeu nada. Falei que tinha uma surpresa. Ai meu glúteo. Vai de campeão. Sangue no boi. Magro. E bora. Eu quero gravar com ele lá. Bora. Bora. Isso. Bora. 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 Gente. Bora. Duas. Uma. Let's move. Bora. Comprar. Bora. 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 Ei. Uma. Bora. Seu. Vai chegar fibrando tudo meu irmão. Bora. Seu. Boa. Bora. Melhor. Bora. Duas. Uma. Boa. Uh. Ai. Meu bumbum. Vai ele. Caramba. Essa. Essa fez normal o glúteo. Ó. Bumbum de. De biquíni. Começando. Caramba. O treino foi todo perfeito. Chegou no glúteo. Como a gente não conseguiu fazer lá na pélvica lá em cima. Aí fizemos um estímulo aqui no. No rack invertido. Ainda não sentimos. E falamos. Não. Vamos ali no guiado. E aí é quando você recompensa tudo. Você vai além do esperado. E para fechar agora. Dar um estímulo no quadríceps. Fazer uma extensora. Você tinha falado que odiava glúteo ainda né. Eu odeio glúteo. Mas eu fiz. Eu faço né. Mas eu odeio. Ai cara. O que que pensou quando ele. Eu mandou embaçada cara. É sério. O que que você pensou quando ele falou. Tira uma aí. Ah eu falei fodeu. Ah esse negócio. É foda mano. Drop é foda. Ainda mais quando é drop pesado. É. É. É de não arrombar. Começa queimar. Doer. Pesar. Drop pesado. Dói muito cara. Drop é bom né irmão. É bom. É bom. Mas dói pra caramba. Dói muito. Hoje. Aqui. A extensora no final. Seria mais eficaz do que um led. Caramba. Mas por que? Porque a gente consegue isolar o quadríceps. Só o quadríceps. Porque a gente já fez um adutor de agachamento. A gente já fez vários de posterior. Glúteo. Aqui a gente mano. É só quadríceps. Ainda tá lotado. Tá frio né? Oh. É de sangue. Um pouquinho. Só foi a extensora né? Let's go. Two more. What? Yeah. Yeah. Boa. 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 Mais um. Mais um. Tá pegando pra caralho né velho, o retofemoral tá tipo, cê é louco velho, tá aqui também seu? Sim, sim, acho que é o diferencial dessa cadeira, o carro do banco que é deitado né? É lá no banco deitado, então a gente consegue isolar bem o retofemoral mano, tipo pra quem tá no panto e olha isso, aí é aquela que o mestre fala, que os outros cu às vezes até deitava pra fazer, porque mano pega bem o retofemoral. Aí eu fiz deitado, como eu tava falando, eu tava inventando moda. Por isso que você lembra que o mestre colocava os alongamentos do Tom Pletsch? Exatamente. Chama Seize Squat. Seize Squat. E funcionou. Funcionou pra caralho. Caralho, isso melhorou pra caralho a perna também mano. Ó. O Vasco. Ele virou músculo né, agora não é água. Porque antes esse carro era liso né, hoje tá duro. É. Os treinos eram pesados. Se nós não iam. Sabe agora. Sangue nos olhos. Vou falar pra gente fazer uns treinos na reta final junto. Que eu acho que é a mesma... Você vai subir quanto em setembro? Ah. Surpreso. Surpreso. Não vai soltar aí não né. Mas dá, dá. Porque eu subo em outubro sim. É. Eu já tô também na merda, então dá pra gente fazer. Vai dar. Tá. Tem que fazer um daquele... Talvez a gente não coloque nem som no vídeo. É gorro. Com rockzão no fundo. Clima fechado. E guerra. Eles na guidera, caverna. Aquele clima de sofrimento. Eu gosto mano. Tipo os final ali. Sofrendo pra caralho. Treino comendo solto. Com fome. Uh. Motivação. A melhor de todas hein. Vamos zerar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ah... 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 Bom! Bora! Vem! Bora! Bora! Agora, vem, vem, uma, bom, nossa, gritou, hein? É, óh Um mais tempo para vencer, mais um dia para vencer Cara, eu lembro, eu só lembro dessa fase por causa do Diogo Eu só lembro por causa dele Eu sempre vejo na história dele Isso Irmão Obrigado Uma honra Para quem eu treinar sozinho Para aquele cara que sempre Me eleva No mental, no treino, em tudo Sempre bom, irmão Bom te ver crescendo e evoluindo Ah, eu sempre vou evoluir Independente da fase Eu sempre vou estar em evolução Porque Não tem como regredir, né, cara? Para quem quer o topo Não pensa na regressão Sempre na evolução É isso E ócas Acompanhe Que nós estamos de novo em prep Aquele jeito que vocês gostam Modo caveira já já E aí vocês sabem, né? Vocês já sabem Quando a gente está em prep Motivação é 200% Disciplina E é isso A gente vai ter mais treino aí Com o Breno junto aí Vai ter mais Passando fome E ó Merecemos o seu like Merecemos o seu comentário De motivação E agora Nós temos uma missão final, Pantera Não tem, né? Para fechar o vídeo Nós vamos fazer uma passada De lá até a ponta O Andrezão vai pegando Mas nós já vamos encerrar aqui Espero que cada passo nosso Seja um comentário seu Surpresa Isso, foi surpresa Bom, é posterior Let's go Não pode é correr, né? A gente faz Quarenta e cinco É? Bora Vamos Uh 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 E aí, partiu Vegas com a gente? Nas compras de qualquer produto da Max Titanium ou Dr. Peanut, você concorre a sorteios de kits e uma viagem para acompanhar o Elite Team em Las Vegas. E ainda melhor, no maior campeonato de fisicotismo do mundo. E para participar, é muito simples. Se liga, cadastre o cupom fiscal da sua compra em nosso site e você estará automaticamente concorrendo. E para ter mais chances na compra do Promtec, edição limitada, você tem duas vezes mais chances de ganhar o kit de sorteios diários Giranda Roleta. E cinco vezes mais chances de ganhar a viagem para Las Vegas. Lembrando que o cadastro na promoção é válido somente de 15 de julho a 15 de setembro. Não perca, essa é a sua oportunidade de ir para Las Vegas com a gente. E aí, você vem? Não perca, essa é a sua oportunidade de ir para Las Vegas com a gente.